Deputado PD Mariano Assanami Sabino, já estou a questão de Lio Rossini e Intervenção, bem-vindo a debate, Orçamento Geral Estado, que tem a reunião do Aruanulores em Ida, e a fazer especialidade. Assanami, até tem, com a Barroja Xoloc, lá os ato Fossal Abamalu, mas bem-vindo a companhia Ida, na Belhalimar, o Estado Timor-Leste, razão saída, mas ato prevê-tan Orçamento. Tem que ir a explicação, então, A gente tem que fazer o que é adequado para a gente, para depois usar a gente, do que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Chefe bancada junto, Linda Guterres Ateten, junto se la responsabiliza com a Barujaxolo. Tamba junto lá atene o processo. A Barujaxolo, a gente tem a responsabilidade. A responsabilidade é o Arsene Banha. A gente tem que fazer o trabalho com os argumentos internos, temos que fazer o trabalho com as casas na gravidez. A gente tem que ter atende o trabalho com os votos de Toronto. O primeiro-ministro Taur Matanroa clarifica, o oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade. O processo de negociação é sensível. Labelece suscine a responsabilidade, o oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade. O primeiro-ministro Taur Matanroa clarifica, o oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade. O primeiro-ministro Taur Matanroa clarifica, o oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade. O oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade.